Em Rio do Sul, o SENAC lançou o programa de qualificação profissional gratuita no segmento de comércio, prestação de serviço e turismo. Isso aconteceu já aqui em Blumenau também há poucos dias. Agora em Rio do Sul, Gabriela Senzuc tem a informação pra gente agora. Vai, Gabi! É isso mesmo, o SENAC lançou essa iniciativa de qualificação gratuita em todo o estado de Santa Catarina, mas só aqui na região do Alto Vale de Itajaí, são quase 1.500 vagas. Mas pra explicar mais pra gente sobre essa iniciativa, esse programa de qualificação gratuita, quem está aqui comigo é a Beatriz. Beatriz, o que seria exatamente essa iniciativa do SENAC? Bom dia! Bom dia! Então, o SENAC Santa Catarina, ele lança o maior programa de qualificação profissional do estado. Então, hoje a gente tem mais de 25 mil vagas em todo o estado, que são divididas em cursos técnicos e também de qualificação profissional. Hoje a gente tem 27 unidades ao todo e a gente está oferecendo esses cursos a partir do próximo ano. Em relação a esses cursos, pode citar pra gente quantos cursos são mais ou menos oferecidos para as pessoas que querem participar e em que áreas que vocês oferecem? Pra Rio do Sul são disponibilizadas mais de 250 mil horas, são mais de 1.440 vagas só aqui na unidade. E a gente vai estar aí com várias opções presenciais, alguns temas como os assistentes administrativos, recursos humanos, a parte financeira. Assim como outros temas de costureiro, salgadeiro, nós temos parceria também com outras instituições, como a Obra Coping, por exemplo, que é onde vão acontecer os cursos na área de gastronomia. Pra quem quer participar dessa qualificação profissional, quem pode fazer e como deve se inscrever? Então, o programa de qualificação gratuita do Senac, ele é ofertado pelo programa Senac de gratuidade. Então, o programa Senac de gratuidade, ele atende pessoas que têm renda familiar per capita de até dois salários mínimos. Então, soma-se a renda de todas as pessoas que trabalham na casa e a gente divide aí pelos moradores. Lembrando que a gente tem os pré-requisitos, tanto de idade quanto de escolaridade mínima. Em relação a essas inscrições, então, quem quer participar, onde pode fazer, tem um prazo pra fazer, já iniciaram essas inscrições, é isso? Isso, a gente já tá com inscrições abertas, né? As inscrições, elas podem ser feitas totalmente online. O cliente pode entrar em contato com a gente e a gente manda o link de inscrição. Ou também, se ele preferir, ele pode vir até a Faculdade Senac. Nós estamos localizados no bairro Santana, aqui em Rio do Sul, né? Essas aulas estão programadas pra começar a partir de quando? Então, as aulas estão programadas pra iniciar a partir do próximo ano, né? Lembrando que as inscrições são feitas por ordem de chegada, então, a gente não faz reserva de vaga. Então, fica um convite, né? Quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Pode ser pelo WhatsApp, que é o DDD é 4832510515. Ou também pelas nossas redes sociais, que é a Senac Rio do Sul. Tá certo, Beatriz. Muito obrigada pelas tuas informações, pela tua participação. Oportunidades, então, aí no Alto Vale, né? 1.440 vagas nesse curso de qualificação profissional. A partir do ano que vem começam essas aulas, então. Volto com você aí no estúdio.